Ó galera, estamos descendo aqui, chegando em Antunina do Norte Mostrando aqui a descidazinha pra vocês, mais um videozinho Mais um videozinho pra vocês A gente já vem de Carmelópolis Já filmei a Antunina, mas eu acho que essa descidazinha aqui Eu não filmei pra vocês não Então olha aí, se liga aí galera Eu vou fazer um pouquinho do anúncio aqui Certo galera? Boa tarde freguesa, boa tarde dona de casa Estou passando aqui na porta da sua casa Com vassoura rodo e pá por apenas 20 reais Tem kit de depósito de 20, de 22 Tem depósito de 4, de 5, de 10 Tem calcinha de 6, de 10, de 15 Tem pra escolher aqui no carro de som É só minha freguesa dar um sinal aí Que eu vou atender com todo prazer, tá certo? Uma ótima tarde pra vocês Galera, a gente já tá indo embora já Pra casa E eu tô só dando uma repassada Em algumas casas Aproveitando e fazendo esse vídeo Bora freguesa, dá uma olhadinha É umas casas de beira de estrada Tá complicado A gente tá parado A gente tá aproveitando aqui a descida Pra mostrar a vista de a comida Aqui nós estamos com a comida Vai estar pegando vento Com certeza vai pegar aquele vento Lá no vídeo Climbinha bem gostoso Já é 5 e 20 Vou mostrar a chegada em Antonina Pra vocês Pra chegar em Antonina Eu paro o vídeo Galera Além de locução Eu trabalho com vendas Certo? Além de locução Eu trabalho com vendas Galera Ok? Ó galera Mostrando aqui Chegando em Antonina do Norte A gente veio de Carmelópolis Já tá anoitecendo já Até o próximo vídeo Aí pra vocês Peace